Agora a segunda pergunta que você precisa fazer e que também pode ajudar muito na escolha do seu look. Então é, qual o objetivo do evento e qual é o seu papel nesse evento? Então, por exemplo, é um batizado? É um casamento? É uma formatura? É um jantar entre amigos? Né? Então essa pergunta, ela é muito importante e isso vai te ajudar a ter mais ou menos uma ideia do dress code que você precisa atingir. Então é um jantar entre amigos? Então é um look casual. Não, é um batizado? Aí é um semi-formal, né? Que você precisa estar mais arrumadinho, você precisa de um vestido e aí normalmente é durante o dia. Então você pode escolher uma peça mais clara, uma peça mais fluida, mais leve e que consegue deixar esse ar arrumado mais leve sem estar carregado demais. Então, tá vendo como essas perguntinhas, essas respostas podem dar um norte muito bacana? Agora a outra pergunta é saber qual é o seu papel nesse evento. Então, por exemplo, você vai ser madrinha? Se você vai ser madrinha, você vai ter um papel de saque, você tem que cuidar um pouco mais de todos os detalhes da sua imagem. Cuidar do cabelo, cuidar da make, cuidar da unha. Você vai ser o centro das atenções naquele evento. E normalmente é um vestido longo, um vestido de festa, um vestido realmente à altura da ocasião e do seu papel dentro daquela ocasião, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Mas e se eu sou convidada? Bom, se você é só uma convidada e você já respondeu aquela primeira pergunta, né? Se o evento é de dia ou é de noite. Ela te ajuda a encontrar um caminho aí pra composição do seu look. A nossa segunda pergunta também ajuda você a definir se o dress code é mais formal ou se ele é casual. Agora, uma outra dica muito bacana de se aproveitar, porque quando você é convidada, você tem um dress code um pouco mais livre, né? Você não tá em papel de destaque, então você pode abusar um pouquinho mais do seu estilo pessoal. Então, a dica de ouro nesse caso, e que também pode te dar, assim, um norte muito bacana pra você compor os seus looks, é você pensar na mensagem que você deseja transmitir através das suas roupas naquela ocasião específica. Usar também a mensagem das cores. Lembra que a gente já teve aqui no canal um vídeo sobre as mensagens das cores. As cores também podem te ajudar, assim como as peças de roupas, a transmitir mensagens. E, é claro, se o dress code é bem rígido, bem formal, como no caso de formaturas, casamentos, mesmo que você não possua um papel de destaque, é muito bacana que você tenha um pouquinho de cuidado com as roupas que você usa, fugir um pouco do casual demais. Então, no caso, calças jeans, camisetas, esses tipos de peças extremamente casuais e esportivas, eles conflitam com um ambiente tão formal e que normalmente teve todo um cuidado por trás, né? Pra montar aquela estrutura de festa, de evento. Então, acaba soando como um pouco de falta de cuidado e falta de respeito com o ambiente que você tá frequentando. Mas, não necessariamente você precisa ir lá com um vestido de gala, com um vestido também longo. Não, você pode usar um vestido mais casual ou até mesmo uma calça, mas aí optar por uma calça mais de alfaiataria, por uma modelagem com um tecido mais elegante, porque, sim, você vai respeitar, você vai estar mais adequada a esse dress code mais formal.